Voltei pra casa, pro meu lugar 6 horas e 30 minutos, é sinal que o seu Jornal da Manhã começa agora, hoje segunda-feira, 30 de março E eu conto com a sua companhia a partir deste momento, porque o meu, o seu, nosso balanço de amanhã já está no ar Obrigada pela sua companhia, obrigada por você permitir entrar aí na sua casa Obrigada de verdade por essa confiança que você coloca na gente aqui na TV Record E é por isso que eu garanto pra você muita informação, informação do tempo, do trânsito, tudo que acontece no Rio de Janeiro Você fica sabendo ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã Eu vou direto para os nossos destaques de hoje, porque o município do Rio saiu há pouco do estágio de atenção Por causa da chuva forte que atingiu a cidade O temporal também provocou transtornos na Baixada Fluminense Leonardo Lara, bom dia pra você Olá Lívia, bom dia pra você que acorda o nosso Rio de Janeiro Bom dia pro amigo do Balanço Geral Há duas horas o Rio de Janeiro voltou ao estágio de normalidade Passou grande parte da madrugada em estágio de atenção Alagamentos em vários pontos da cidade Segundo o sistema Alerta Rio, choveu principalmente na Zona Oeste Enxeta foi o bairro mais atingido Na Zona Sul, a ventania também provocou estragos Com a queda de uma árvore no Flamengo E na rodovia Presidente Dutra na Baixada O trânsito ficou bem complicado ontem à noite E também vários bairros da região a água invadiram residências Muitos estragos Daqui a pouco todas as informações da chuva A previsão do tempo e a situação de momento, Lívia E se você em casa estiver passando por algum problema De repente a sua rua ainda permanece alagada Está com alguma dificuldade Manda um WhatsApp pra gente agora Manda sua mensagem pro 997617789 Que a gente vai tentar te ajudar Mostrando as imagens aqui ao vivo E também cobrando alguma resposta dos órgãos competentes Pra tentar te ajudar a você ter um dia tranquilo de trabalho É só mandar mensagem que hoje, durante todo o jornal A gente vai atualizar a situação da chuva Sinal vermelho nos postos de combustíveis Nas zonas norte e oeste da capital Fernanda Sanches, hoje, segunda-feira Uma ótima semana pra você Que notícia é essa? Olha, Lívia, bom dia pra você Bom dia a todos Foi um pente fino ali nos postos de gasolina Nas zonas norte e oeste da cidade 11 postos foram vistoriados E 9 foram autuados por várias irregularidades Que já já eu conto, né Lívia? Não dá pra gente pagar a gasolina Um absurdo de preço que a gente está pagando Por gasolina adulterada Já já eu conto De jeito nenhum Obrigada, Fernanda E o mês de março, hein, gente? Passou rápido, não é mesmo? Você sabe que passa muito rápido também O dia de hoje Então não perca essa oportunidade Olha o prêmio da promoção de hoje Roda aí Cinco mil reais pra você de casa Mas você sabe que precisa ligar ainda hoje Durante o março geral amanhã 995779191 Quarta grama, você pode reformar a casa Comprar uma moto zero quilômetro pra trabalhar É só ligar agora, gente, é muito fácil 995779191 Passa como o Diego Santana Ele participou e faturou essa grana Todos os dias Tem um novo prêmio pra você ir de casa Então ligue muito E boa sorte pra você Quinze pessoas ficaram feridas Num acidente na Avenida Brasil Foi na noite deste domingo Leonardo Lara A batida foi entre dois ônibus Olha, dois ônibus Pista escorregadia Chovia no momento do acidente, Lívia O que acaba favorecendo Pra que ocorra esse tipo de acidente Quinze feridos Foram levados pra três hospitais da região Municipal Souza Guiar Também o estadual Getúlio Vargas E o municipal doutor Evandro Freire Durante trinta minutos Uma das faixas da Brasil Ficou interditada pro atendimento E primeiros socorros As vítimas Nenhuma com gravidade Pelo menos Essa é a boa notícia Olha a destruição Principalmente no ônibus Que colidiu na traseira do outro coletivo, Lívia Um acidente gravíssimo Fica o alerta Ainda a pista escorregadia Nessa manhã Em vários pontos do Rio de Janeiro O motorista tem que redobrar a tensão Com certeza E é por isso que a gente vai fazer agora O nosso primeiro giro de trânsito Na manhã desta segunda-feira Trinta de março Pra você sair de casa Com tranquilidade Já estamos aí No elevado Paulo de Fronten Na altura do Estácio Mostrando que o trânsito Está bem intenso Olha o céu nublado também Sabe o motivo, Lívia? Qual o motivo, Léo? Você sabe tudo Tem um acidente no túnel Rebouças Lá na segunda galeria Provocando essa lentidão Pra quem segue em direção à Lagoa Sentido Zona Sul Com trânsito bem complicado E está assim também Na segunda galeria do Rebouças O motorista perde muito tempo O túnel Santa Bárbara Nesse momento É a melhor opção Pra quem vai pra Zona Sul E pra quem sai de Niterói Então gostá-lo Não tem jeito Tem que enfrentar a ponte Rio Niterói Aí a gente vê muita lentidão Uma chegada à ponte Mas depois o trânsito flui um pouco melhor 17 minutos é o tempo de travessia Nesse momento Para de novo Só lá no gasômetro A Avenida Niemeyer É na Barra da Tijuca E no andar do Lara Excelente opção Não tem carro Ou a via está fechada? É uma ótima opção, Lívia Já que nesse momento A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá Pra quem sai da Zona Oeste Tem lentidão Acidente envolvendo três táxis Na Grajaú-Jacarepaguá Niemeyer Ótima opção Gente, você tá vendo, né? A pista escorregadinha E aí o trânsito já fica caótico Vamos no Mochilin Que agora na linha amarela Na altura de Del Castilho Vamos mudar as câmeras agora Mostrando a situação ao vivo pra você Linha amarela também Excelente opção, Léonardo Lari É, o motorista não perde tempo Lá na frente No acesso ao Brasil Tem uma retenção, Lívia Mas nada que dê muito trabalho Pro motorista E o nosso helicóptero Sobrevoa a Zona Oeste do Rio Tem acidente, hein? A grande agora de um acidente Com mais um ônibus Na Vila Valqueira, Leonardo Lari É na rua Jambeiro Em Vila Valqueira E bem no sentido De quem vai pra Cascadura Os veículos já foram retirados Da via Houve esse desvio aí Pra impedir Que atrapalhasse ainda mais o trânsito Olha só o que aconteceu, Lívia Simplesmente esse carro preto Entrou por debaixo do ônibus Eu não tenho a informação Se alguém ficou ferido Mas a imagem impressiona O comandante Ramos Sobrevoando nesse momento A Vila Valqueira E mostrando aí Um acidente gravíssimo Eu percebo também Que a pista se mantém molhada E aí é sempre um perigo O motorista leva mais tempo Pra conseguir parar o carro E acaba favorecendo Esse tipo de ocorrência Eu percebo, Lívia Que tem um ponto de ônibus Então possivelmente O ônibus parou no ponto E o motorista que vinha atrás Não conseguiu frear Eles desviaram o trânsito Completamente Na rua Jambeiro Já que lá na frente Ficou completamente bloqueado Pelos dois veículos Que ainda não foram retirados O guincho está a caminho Mas vai demorar um pouco ainda, Lívia Só pra informar O telespectador Que está nos assistindo agora Aquele ônibus É da linha 875 Campo Grande Cascadura, tá? Mas pelo que a gente viu Ali na imagem Voltando a imagem agora pra você Parece que as pessoas Que estavam dentro do ônibus Não ficaram feridas E tem gente no ônibus ainda Olha só Tem ainda gente A nossa preocupação É relacionada a este veículo aí O carro, né? De passeio Principalmente se estava Com algum passageiro, né? Ao lado Algum carona Essa é a nossa preocupação E a qualquer momento A gente volta com mais informações Ao vivo pra você Da situação Aí na zona oeste do Rio Você que está sempre ligado No trânsito do Rio Acesse o R7 O portal tem um serviço Que acompanha em tempo real As condições do trânsito Lá você vai saber onde estão Os engarrafamentos E as melhores opções de caminho Acesse r7.com.br E acompanha em tempo real O treino na cidade Eu vou até aproveitar E mandar um grande abraço Pro comandante Augusto Hoje nós estamos com o comandante Ramos Ali O comandante Augusto Passou por umas dificuldades Esse fim de semana A gente só quer garantir pra você Que toda a equipe do Balanço Geral Amanhã Está com você Comandante E pode contar com a gente Tá bom? E a repórter Fernanda Sanchos Traz as informações Dos serviços hoje Três barcas, metrô, aeroportos Tudo operando normalmente Fernanda Ou alguma alteração Por conta da chuva Olha Lívia Já temos um problema Assim na Supervia Agora pela manhã Por volta das 5 horas da manhã Uma composição Que saia da Central do Brasil Apresentou problemas No sistema de tração Essa composição Não fazia O transporte de passageiros Mas isso está provocando Atrasos nos ramais De Japeri E Santa Cruz Lívia Metrô funcionando normalmente Nessa manhã Com os intervalos regulares De 4 minutos e meio As barcas Também estão com serviço Normal nessa manhã Sem atrasos Por enquanto Saindo com os intervalos Regulares Da Praça Araribóia Em direção a Praça 15 E também da estação De Charitas Pra Praça 15 Por causa do mal tempo Os aeroportos Não estão funcionando No visual Estão operando Com o auxílio de instrumentos Tanto o Tom Jobim Como o Santos do Mão Lívia Qualquer momento É claro A gente fica monitorando E a gente volta Com novas informações Problemas por enquanto Somente nos trens Lívia E que já é um problemão Fernanda Obrigada Qualquer momento Você volta então O incêndio destruiu Uma fábrica Na Machada Fluminense A proporção foi tão grande Gente Que 6 casos tiveram Que ser interditadas Pelo corpo de bombeiros A perícia está investigando As causas do incêndio Já já Tem a reportagem Completa E tem ainda Uma pessoa Foi atingida Por bala perdida Durante uma tentativa De assalto Na zona norte do Rio O alvo dos criminosos Era a namorada De um policial E nós vamos mostrar também A chuva que atingiu O estado do Rio Nas últimas horas A Baixada Fluminense Foi uma das áreas Mais atingidas E a capital Chegou a entrar No estado de atenção Tudo isso e tudo mais No próximo bloco Eu volto bem rapidinho A Edneide Moradora aqui do Andaraí Ganhou do Rio de Prêmios 300 mil reais Vem ganhar também Quer ganhar no sorteio Páscoa Feliz São 300 mil reais Pra quem acertar 20 dezenas 20 prêmios De 5 mil reais E muito mais Nada de praia deserta No verão do Boulevard Shopping Car Praia no verão O melhor lugar Pra você exibir Seu carro novo O Boulevard Shopping Car Vai te dar aquela força Pra você comprar Seu carro novo Preços incríveis As melhores taxas Do mercado E mais de mil ofertas Pra você aproveitar Financeiras do local Boulevard Shopping Car Rua Maxwell 300 Vila Isabel Dado no www.bscarro.com.br Tá difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil É só consultar o extrato O valor tá lá pra você usar como quiser Precisou? Tá na mão Banco do Brasil Bom pra todos Mais de um milhão de casos de dengue E a sua família está protegida? SBP protege sua casa da dengue Mas o perigo está lá fora também Limpe os locais onde a água pode acumular E espalhe mensagem Junte-se à luta contra a dengue SBP Terrível contra a dengue Contra a dengue Acerte os ponteiros da sua sorte Vamos distribuir mais de 5 milhões em prêmios Chegou o Meia Hora da Sorte O bilhete do Meia Hora e da Raspadinha do Rio Você pode ganhar até 10 garros e milhares de prêmios Basta achar 3 valores iguais E você ainda tem 2 chances de ganhar no mesmo bilhete Compre já o seu Raspadinha do Rio Pra quem gosta de ganhar Segunda-feira chubosa, né? Chega da preguiça Mas que nada Vamos sair de casa com o pé direito 6 horas e 43 minutos Pra você que chega agora A programação da Record Uma excelente segunda-feira pra você Hoje é 30 de março E o Balanço Geral amanhã já está no ar com notícias E muita prestação de serviço Acordando agora, se preparando pra ir ao trabalho Fique com a gente Eu desejo o melhor dessa segunda-feira pra você Vamos ver então a cidade de cima Porque o nosso helicóptero sobrevoa agora a zona oeste do Rio Tem água acumulada na rua por causa da chuva Leonardo Lara E deixa um bom dia especial também pro nosso comandante Ramos O Rafael que também está lá operando as câmeras E mostrando essa triste realidade Para o motorista agora Onde que nós estamos, Leonardo Lara? É, zona oeste do Rio Em Jacarepaguá Na Salvador No sentido Recreio dos Bandeirantes Uma faixa ocupada Por esse imenso bolsão d'água O Rio de Janeiro Que já voltou ao estágio de normalidade Há duas horas E mesmo assim Há um grande acúmulo de água Em vários pontos da cidade Lembrando que a zona oeste Foi a mais atingida Segundo o sistema Alerta Rio Principalmente a região de Ancheta O motorista deve ter muita atenção Principalmente em vias Tradicionalmente escorregadias Como a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá Já teve acidente hoje pela manhã Então toda a atenção é importante Aí pro motorista Que está saindo de casa nesse momento O trânsito fluindo com tranquilidade Na região de Jacarepaguá Apenas esse imenso bolsão d'água No sentido Recreio, Lívia Eu vou pedir pro nosso setor de apuração e produção Ver também como é que está a situação lá na Via Binário Lembra, Leonardo, na semana passada Leonardo Lara Como é que estava a situação lá? Você tem alguma atualização? Como é que está agora? Olha, por enquanto não recebi nenhuma reclamação dos motoristas Na última chuva, a Via Binário Uma das mais importantes da região central E mais modernas do Rio de Janeiro A Binário também sofreu com os alagamentos A gente espera que alguma coisa tenha sido feita Pra evitar esse tipo de transtorno Na mais moderna Via do Rio, né Lívia? É verdade, é o que a gente espera Obrigada, Leonardo Lara Daqui a pouco então nós vamos estar ao vivo Em outro ponto da cidade Mostrando a situação hoje, né? Diante da chuva que caiu ontem E também, agora na Baixada Fluminense Um incêndio destruiu duas fábricas Foi em Duque de Caxias Seis casas tiveram que ser desocupadas O fogo foi tão forte, gente Que chegou a faltar água Um dos carros dos bombeiros A reportagem completa é daqui a pouco Fique com a gente A gente vai atualizar a situação por lá também Uma avenida do distrito de Noã em Maricá Está tomada pela lama Tudo começou depois de uma obra inacabada Mas esse não é só um dos problemas Só um apenas dos problemas Enfrentados pelos moradores O repórter Raio Policarpo foi até lá E a gente vai dar uma olhadinha agora Pelas imagens a gente consegue ter um pouco da noção Da dificuldade enfrentada pelos moradores Nós estamos na avenida Monsenhor Emerson Negreiro Conhecida como Avenida B E por aqui, por incrível que pareça, há pouco mais de três meses Era tudo asfaltado, tudo bonitinho Vou conversar com a Vanusa Que mora aqui há 39 anos Conhece o bairro como ninguém E pode explicar pra gente O que aconteceu pra essa rua ficar desse jeito Foi uma obra que começou e não acabou, Vanusa? A OAS veio e quebrou tudo Quebrou, falou que ia repor E agora ele está falando que não vai repor do nosso asfalto Porque é a prefeitura que tem que fazer isso Está um jogo de empurra-purra E eu com o comércio e todos os moradores Estamos enfrentando essa lama todos os dias Aqui em Noã, o que é ruim ainda pode piorar Neste trecho da Avenida B Nós encontramos o verdadeiro reflexo do descaso A empresa abandonou a obra E deixou para trás, além de vários equipamentos Este buraco A população está indignada que eles vêm A rua não era dessa forma Ele destrói tudo Sai deixando a gente de qualquer forma Trata uma coisa, não cumpre Em parte da avenida nós encontramos Dá só uma olhada Várias manilhas que foram deixadas para trás Por conta do abandono da obra Essas manilhas seriam recolocadas No lugar das que foram tiradas Por conta disso A rede coletora de esgoto e de saneamento básico Está bastante precária Praticamente não existe E por conta deste problema Os moradores enfrentam bastante dificuldades Em dias de chuva Hoje a gente percebe Que a situação está ruim Mas está sol Para os moradores Isso aqui está bom Quando chove Araújo Fica bem complicado Olha, a gente está enfrentando Um problema seríssimo Desde o final do ano de 2014 Cada chuva que bate Que cai A gente já fica com o coração pulsando Porque por conta dessas obras da OAS Eles deixaram tudo entupido Os nossos esgotos A captação de águas pluviais E por conta disso As águas estão indo para as nossas casas Imagina como é que está a situação lá hoje Diante da chuva de ontem Deem nota A prefeitura de Maricá informou Que as obras mostradas na reportagem São de responsabilidade do Comperde Ou seja, da Petrobras E que aguarda o fim das intervenções Para reubanizar a via Só que o problema Eu vou agora falar com o pessoal de Maricá Com toda a prefeitura de Maricá Que o problema não está só em Noã Não Em Noã a gente vê Um problema nítido Que foi apontado por conta das obras Mas Itaipu, a sua situação está crítica Maricá em vários pontos também Que situação precária que está por lá E cadê esses outros lugares? Por que não foi resolvido o problema até agora? Aí sim eu queria uma resposta Vamos ver como é que está o trânsito no Rio Outros pontos da cidade? Mochilin Que na linha amarela Na altura de Del Caxilho Trânsito muito bom na linha amarela É um bom momento Para quem sai da Zona Oeste A Avenida Brasil Na altura de Bom Sucesso É para lá que a gente vai Mostrando a situação agora para você Tem algum recadinho? Algum alerta que você gostaria de passar Leonardo Lara na Avenida Brasil? Olha, o motorista perde tempo na Brasil Principalmente naquele trecho em Irajá Também na altura da rodovia Washington Luiz E na chegada ao centro Pelo menos não tem acidente na Via Expressa, Lívia Que coisa boa Já é uma excelente notícia Ponte Rio Niterói 17 minutos é o tempo de travessia na ponte Lentidão na chegada à ponte Ao lado da Praça do Pedágio Vai assim até a Ilha do Mocangue Vão centrar o grande reto trânsito bem melhor Para de novo lá na frente no gasômetro E a linha vermelha, como é que está? Vamos para lá então na altura do Galeão Que trânsito é esse, Leonardo Lara? De forma alguma passar pela linha vermelha É bem difícil a situação na Via Expressa A motorista enfrenta a retenção Desde a saída lá em Caxias Na altura do fundão e no acesso à linha amarela Perde muito tempo na linha vermelha Mas também não tem acidente, Lívia Vamos ver na Rádio Oeste Para quem sai agora da zona norte da cidade Sentido o centro da cidade Pelo menos por enquanto A gente vê o número grande já de veículos Mas é um bom momento ainda Para acessar a Rádio Oeste Como é que está descondo em Niterói, Léo? Trânsito fluindo bem também Pela região da Mangueira Aí na Rádio Oeste Por enquanto O motorista enfrenta apenas uma retenção Não chega a ser aquele longo congestionamento Que a gente já está até acostumado na Rádio Oeste, Lívia É verdade, agora o chicão costurado Vamos continuar lá Para daqui a pouco a gente atualizar A situação na Rádio Oeste Para vocês Seis horas e cinquenta minutos agora O nosso helicóptero sobrevoo a rua Conde de Bonfim, na Tijuca Leonardo Lara, estamos chegando aí no local, né? O que aconteceu por aí, Léo? Apenas a situação do trânsito Por enquanto Fluindo bem na Conde de Bonfim Para quem segue em direção A região central do Rio de Janeiro E essa segunda-feira, Lívia Será mais um dia de tempo instável Daqui a pouco mais detalhes da previsão do tempo A temperatura máxima Que vai chegar aos trinta e quatro graus Hoje no Rio de Janeiro Ó, descobre com as suas fontes aí Se chove ou não chove Para a gente ficar prevenido Daqui a pouco você passa todos os detalhes para a gente Queimado, esconde-esconde As brincadeiras do passado Já não fazem o mesmo sucesso E para tirar as crianças da frente do celular ou do tablet Um grupo de amigos publicou na internet Um vídeo que já foi visto por mais de três milhões de vezes Vamos assistir então Eduardo, de dez anos Não tem dúvidas na hora de responder Quais as brincadeiras preferidas Tablet, telefone e videogame A casa do Eduardo tem um quintal Uma varanda Que daria para andar de bicicleta Jogar futebol Andar de skate Mas todos preferem ficar aqui dentro Eu gosto muito disso Por causa que, para mim, é diversão Por causa que é a mesma coisa que sair lá para fora Ficar lá fora e brincar Sentados na sala Eles mal se comunicam Estão interagindo apenas na internet Além de Eduardo Elaine tem outra filha mais nova E com menos de três anos Ela já sabe mexer no tablet Ela bate nele Ela briga com ele E se ele pegar o tablet Ela quer o tablet Se ele pegar o celular Ela quer o celular Brigam bem O excesso, às vezes, de atividades Feitas de forma isolada Longe do mundo Dentro de um quarto Ou em contato com um tablet Isso excessivamente pode ser prejudicial A curto, médio e longo prazo A criança, ela precisa, sim Se relacionar com o outro Ela precisa desenvolver a sua imagem corporal Sua memória muscular Ela precisa brincar, pular Aprender coisas que demandam habilidade Porque a gente carrega o nosso corpo Depois a vida toda Para estimular as brincadeiras entre as crianças Um grupo de amigos fez um vídeo A ideia deu tão certo Que mais de três milhões de pessoas Já visualizaram o vídeo postado em uma rede social Pega, pega, pique bandeira e queimada Os tipos são variados Mas a alegria está estampada no rosto de cada um Os encontros da turma de mais de 50 pessoas Acontecem uma vez por semana Faça chuva ou faça sol Esse tipo de brincadeira Ela é base da formação de um ser humano As brincadeiras reúnem pessoas de todas as idades Aqui, ninguém fica preocupado com a hora Jogos que foram relembrados E ganharam fama Em plena era da tecnologia Os olhos desconfiados do garotinho Tentam interpretar o que enxergam Sem se conter Deixa de lado o tablet e se rende Junta-se aos amigos Para este professor de educação física Excelente oportunidade de exercitar o corpo e a mente Que aí é a questão de pular Do agachamento De você se locomover para a direita Se locomover para a esquerda Da sua agilidade Para essa galera Para lá de animada Os jogos antigos Muitos da época da vovó Foram a ferramenta que faltava Para botar para fora Toda a alegria adormecida Época boa Muito boa Essas brincadeiras É bem melhor do que ficar ali Mexendo na tecnologia As crianças ficam tão alienadas Eu não acho bacana Eu acho que criança tem que brincar de verdade E falando ainda em crianças Quem não aguenta mais ficar em casa São os alunos do colégio de aplicação da UERJ Mas felizmente As aulas devem voltar a qualquer momento É o que determina a comissão permanente De avaliação dos professores Mesmo assim Gente, pais e estudantes Continuam apreensivos Diana Rocha é a repórter Esta foi a quarta vez Que as aulas foram adiadas O conselho pedagógico Do colégio de aplicação da UERJ Afirma que não há professores suficientes Para começar o ano letivo O problema prejudica Cerca de mil alunos Do ensino fundamental E do primeiro e do segundo ano Do ensino médio Para a maioria dos alunos Do CAP UERJ O ano letivo ainda não começou Só o terceiro ano Que está tendo aula Mas os outros anos Tanto do ensino médio Quanto do fundamental Ainda estão esperando Para começar as suas atividades Segundo a direção do colégio Haverá a contratação provisória De novos professores Nos próximos dias Por isso O início do ano letivo Foi remarcado mais uma vez Agora para o dia 6 de abril Mas caso haja problemas Na admissão desses professores Os alunos vão continuar Sem aulas O CAP é a unidade da UERJ Que tem o maior déficit de professores Recebeu um número de vagas Que foi considerado Pela própria direção insuficiente Está tentando realizar Esses concursos Desde o ano passado Mas o concurso público Para professor É um processo demorado É um processo complexo Não dá para ser feito assim Ainda mais no meio das férias Do recesso No dia 11 de março Um protesto de pais e alunos Terminou em confusão Com seguranças da UERJ O grupo exigia ser recebido Pelo reitor Mas o acesso ao gabinete Foi fechado Houve empurra e empurra E três pessoas ficaram feridas O protesto era pelo início Das aulas do ensino médio E do ensino fundamental Na época A reitoria afirmou Que houve atraso No repasse de verba Do governo federal Para o pagamento De empresas terceirizadas De limpeza De segurança E de manutenção Vai se criando Um déficit De conhecimento De aprendizagem Que pode inclusive Prejudicar Os alunos E manchar mesmo A imagem de excelência Do colégio A previsão De que as aulas Voltem hoje Mas a gente ainda Não conseguiu Essa confirmação Se tudo foi normalizado Então se você For estudante Desde que nós mostramos Aí na reportagem Ou pai também Entre em contato Com a gente Para a gente atualizar A situação Porque pelo menos A informação que nós recebemos Que hoje Tudo voltaria ao normal Situação complicada Também no FRJ É bom sempre a gente lembrar E a gente vai continuar Assim Defendendo os estudantes Cariocas Garis do Rio Fizeram uma manifestação Em Copacabana A categoria protestou Contra o corpo Do ponto dos trabalhadores Que participaram Daquela greve No começo do mês Segundo a Conurb A paralisação Foi ilegal Porque os garis Não informaram Sobre a mobilização Com antecedência E não cumpriram A determinação judicial De manter 75% Dos funcionários trabalhando A greve terminou Depois que a categoria Aceitou o reajuste De 8% E a limpeza urbana É líder de críticas Na central de atendimento Da prefeitura do Rio E essa paralisação Dos garis Contribuiu E muito Para que esse serviço Fosse alvo Então de tanta reclamação Fernanda Sanches Olha ali E vê exatamente Das 47 mil Críticas recebidas Pelo 1746 O telefone Da central de atendimento Da prefeitura Em 2014 40% Foram referentes Aos serviços De limpeza Da cidade São 52 reclamações Por dia Isso foi em 2014 Já tem dois anos Seguidos Que o serviço De limpeza Fica no ranking No topo Do ranking De reclamações Do telefone 1746 E esse ano Não deve ser diferente Já que a gente já começou O ano Com a greve dos garis Né Lívia? É verdade Né Fernandinha Vamos ver Como é que vai acontecer Agora Lembrando que o telefone Está aí na sua tela 1746 A central de atendimento Da prefeitura Para você então Se queixar também É o gentil Que a gente conta Para tentar te ajudar 6 horas e 59 minutos Agora Vamos falar de um pouco De esporte Porque o Flamengo Venceu o bom sucesso Por 2 a 0 Tino Júnior Quem fez os gols Bom dia para você Bom dia minha amiga Lívia O primeiro Foi de um dos artilheiros Do Carioca Com nove gols É o famoso Marcelo Cirino Que está voando baixo Está arrebentando O outro foi marcado Pelo Matheus Sávio Com a vitória A equipe rubro-negra Lidera o campeonato O Flamengo Se beneficiou também Com o empate Entre Vasco E Botafogo No Maracanã Outras notícias Do esporte Você acompanha Às 7h30 Do RJ No ar Que começa já já Lívia Ó Flamenguistas Já acordaram bem Já acordaram sorridentes Diante dessa notícia Aqui Estou comemorando Aqui Estou comemorando Obrigada Estilo Daqui a pouco Você volta Com mais informações Três suspeitas Teriam tentado roubar O carro da namorada De um policial Na zona norte do Rio O agente percebeu a ação E reagiu Um criminoso Acabou não resistindo E uma pessoa Que passava pelo local Ficou ferida A reportagem É da Carla Chaves O caso aconteceu Na noite de sábado Na rua José Sombra Em Irajá Zona norte do Rio Três bandidos Teriam tentado roubar Este carro Que pertenceria A namorada De um policial Ao ver a ação O agente Que estava armado Começou a atirar Um dos suspeitos Morreu na hora Ele teria apenas 13 anos de idade A delegacia de homicídios Esteve no local Para fazer a perícia No corpo Os outros dois assaltantes Teriam fugido Uma pessoa Que passava pelo local Na hora da confusão Acabou ferida A vítima Teria cerca de 20 anos Foi levada Para o Pão de Irajá E de lá Seguiu para o hospital Souza Aguiar No centro Este morador Que não quis se identificar Ouviu os tiros De dentro de casa Muito tiro Muito tiro Vem sempre preparado De fuzis Tudo armado Ele reclama Que a insegurança Na região Aumentou muito Nos últimos meses A gente não aguenta mais A gente está refém Aqui do medo Toda hora A gente é roubado Eles roubam moto Eles roubam carro Pede resgate 2 mil reais 3 mil reais A gente não sabe mais O que fazer Não tem segurança E basta andar Por Irajá Para perceber Que a sensação De insegurança É geral De acordo com os moradores Durante o dia Os bandidos Costumam assaltar pedestres À noite Veículos E residências E para eles Existe uma explicação Para isso A falta De policiamento Na área Aquela cabine ali Está ali um tempão Mas não serve para nada Não tem policiamento Acho que é um tempão Que não entra Luiz é taxista Há 20 anos E hoje Tem medo De sair para trabalhar Eu como taxista Tenho muito medo De trabalhar Está o negócio E eu trabalho no bairro Está crítica a coisa A gente não aguenta mais Para Henrique O pior É não estar protegido Nem dentro de casa Na rua dele Várias residências Já foram assaltadas Umas 3 ou 4 pessoas Já soube Que aconteceu isso Tem acontecido Bastante coisas Tem Bastante coisa Aconteceu E está difícil Realmente Como está difícil Gente Uma situação parecida Aconteceu em Mesquita Na Baixada Fluminense Deixa eu falar de novo Com o Tino Júnior A vítima da tentativa De assalto É um policial militar Que reagiu também Tino É isso mesmo Lívia Três suspeitos Abordaram o policial Quando ele entrava no carro O que os assaltantes Não esperavam É que a vítima Fosse reagir Houve tiroteio E o resultado Dessa ação Você acompanha Já já no RJ Jota no ar Fique com a gente Lívia Você vê né Quantos policiais militares Acabam sendo alvo também De criminosos Obrigada Tino A gente fica até com medo Nessa situação A gente também é alvo E faz o que Diante de uma situação Como essa Triste realidade Vou acompanhar comigo Uma reportagem exclusiva Agora Policiais militares Encontraram um depósito De peças de carros Na zona oeste A quadrilha É especializada Em roubo Clonagem E venda de veículos Cristina Cruz É a repórter Estamos em Bangu Zona oeste Do Rio de Janeiro Policiais do 14º Batalhão Realizam uma operação Em repressão A uma quadrilha De roubo Desmanche E clonagem De veículos A gente acompanha Que logo Na entrada De uma casa Que servia como Depósito Aqui na comunidade Do Rebu Os PMs encontram Centenas de peças E dentro da residência Documentos E as placas originais Dos veículos Repare aqui Olha Que as peças Estão divididas Por partes Aqui estão os faróis Deste outro lado Os para-choques E aqui Partes Do motor Bandidos De cinco comunidades Todas Da mesma facção Criminosa Se uniram Para roubar carros Eles saem da favela E agem Sempre na pista Geralmente São dois homens armados Em uma moto Ainda Segundo a polícia militar Na favela do Rebu Esses criminosos Fazem o desmanche Do veículo Já na vila Aliança Eles realizam A clonagem Para revenda A operação Agora continua Os policiais Se posicionam Com fuzis Pelo rádio A gente acompanha Que os criminosos Eles monitoram Toda a movimentação Dos policiais militares Agora no pátio Deste lava jato Vários carros Sendo preparados Para clonagem Aqui As placas originais São retiradas Pelos criminosos Para clonagem O que chama atenção É que todos os documentos É que todos os documentos São originais Na parte de trás Desse terreno Foi encontrado Um fox preto Já clonado Um veículo fox Já clonado E vários materiais Para a prática De clonagem Espelhos De documento Detran E ferramentas De adulteração De chassi Durante toda a operação Este foi o material Apreendido Pelos policiais Quatro fuzis Munição Uma pistola Carregadores E drogas Todo o material Apreendido Foi levado Para a delegacia De Bangu Trabalho bem feito Da polícia Parabéns A todos os policiais Envolvidos Você vê né Quando tem uma investigação Quando eles vão O certo no local Não tem como Aí as pessoas Foram presas Materiais Apreendidos E uma excelente matéria Da Cristina Cruz Uma mulher Foi atropelada Por um ônibus Em Jacarepaguá Na zona oeste do Rio O motorista Teria fugido Sem prestar socorro E a vítima Não resistiu Adriana Oliveira É a repórter Essa é a bolsa Que estava com a vítima No momento do atropelamento Com o impacto Da batida Dois celulares E os objetos Que estavam dentro Ficaram destruídos Os familiares Se emocionam Ao falar do assunto Eliane de Souza Alves De 50 anos Era casada Tinha um filho E duas enteadas Uma excelente Mulher em casa Companheira Estava atualmente Fazendo um curso De logística E estava para se formar Agora esse mês Que está entrando A dona de casa Voltava da festa De formatura De uma irmã Na noite do acidente As últimas fotos Mostram a felicidade Estampada no rosto Todos os dias Antes de dormir Ela costumava ligar Para o filho Mas na última Quarta-feira Ele estranhou A ausência Do telefonema Ela tinha uma preocupação Enorme Pelo fato de eu também Ser um filho único Eu fiquei sabendo Às 5 da manhã Quando ligavam Do hospital Para minha tia Avisando Que a minha mãe Estava no Lourenço Jorge Numa sala De centro cirúrgico O atropelamento Aconteceu neste ponto Da estrada do Tindiba Esquina com a rua Henrique Costa Aqui em Jacarepaguá Segundo testemunhas O ônibus vinha em alta velocidade Dessa direção E atingiu Eliane Mais ou menos neste ponto Quando ela esperava o sinal fechar Para atravessar a rua O motorista Teria fugido Sem prestar socorro Ele ainda arrastou O corpo dela Por cerca de 10 metros Foi uma ambulância do SAMU Que passava na hora Que atendeu a vítima Mas ela Já chegou morta Ao hospital Esse morador Passava pelo local Naquela noite E viu Eliane Caída no asfalto Só vi na hora Que ela já estava Praticamente E já estava praticamente Morta Na região O trânsito é intenso E com frequência Veículos trafegam Em alta velocidade Também não é rário Flagrar carros Avançando sobre a rotatória Que não tem calçada Essa comerciante Conta que já presenciou Diversos acidentes aqui Se vocês não tomarem providência Eu vou procurar Record E coincidentemente Vocês estão aqui A família está indignada Com a falta de auxílio Da empresa de ônibus Nenhum responsável Da aviação Redentor Procurou os parentes Para prestar assistência A empresa Nada disso Foi contactado conosco Oferecer auxílio Oferecer um conforto A empresa Redentor Disse que investiga o caso Sobre a missão de socorro Do motorista A prefeitura Também informou Que há puro pedido De uma calçada Para o local E a gente vai continuar Neste caso Mas eu vou para o chamado Urgente do nosso helicóptero Agora Cadê a imagem ao vivo Do nosso comandante Ramos Porque a polícia faz Neste momento Uma operação No Morro da Pedreira Em Costa Barros Leonardo Lara Já vi que existe Blindado da polícia Logo na entrada Mesmo da comunidade Léo É, são policiais Do Batalhão do Choque Estão neste momento Em um dos principais Acessos Em Costa Barros Ao complexo Da Pedreira Que é a região Dominada Pelo Celso Pinheiro Pimento Playboy O bandido Mais procurado No Rio de Janeiro São vários pontos Onde neste momento A polícia Está mobilizada Lívia Tentando impedir A entrada Ou saída De bandidos Dessa comunidade Possivelmente Eles preparam Uma grande operação No interior Da comunidade Por isso Estão neutralizando Esses acessos Para impedir A fuga de bandidos Veículos São parados São revistados As pessoas Também são obrigadas A se identificar Quem não deve nada É liberado em seguida Inclusive causando Um certo Transtorno Ao trânsito Lembrando que Essa região É uma das mais Perigosas do Rio de Janeiro Onde o Playboy Está dominando Lembrando que Nesse fim de semana A quadrilha do Playboy Tentou ampliar domínio Tentando invadir A Mangueira Na zona norte Do Rio Daqui a pouco A gente vai trazer Mais detalhes Dessa tentativa De invasão Na Mangueira Como resposta A polícia Foi para a pedreira Onde ele domina Tentando localizar O bandido Lembrando que Diz que denúncia Oferece 50 mil reais Por informações Que possam levar A prisão Do Playboy Esse carro O livre Passando por uma revista Mais detalhada É isso que eu vou entrar Nessa questão agora Porque vale ressaltar também Que o traficante Playboy Ele é conhecido Por comandar Uma quadrilha De roubos e furtos De veículos Em toda aquela região Não só daí Levar para a comunidade Da pedreira Esses carros roubados E cargas também Gente Vários caminhões São parados Nas principais vias expressas Aqui do Rio de Janeiro Por quadrilha Que seria comandada Por este mesmo traficante Que é conhecido Aqui no Rio de Janeiro Como Playboy O cerco hoje Então foi fechado Na comunidade da pedreira Que é o local Onde todo mundo sabe Que é comandado Por este traficante A comunidade da pedreira Todo complexo ainda Não recebeu Uma unidade de polícia pacificadora Mas foi muito bem lembrado Pelo Leonardo Lara O que aconteceu Neste fim de semana Mais detalhes Você vai saber Durante o RJ no ar Mas cerca de 10 traficantes armados Foram flagrados Por câmeras de segurança Tentando entrar No Morro da Mangueira Esta sim É uma comunidade pacificada Onde tem unidade de polícia pacificadora Então por isso Pode sim Esta operação da polícia Está relacionada A uma resposta A este ato Comandado por este traficante Que o Disque Denúncia Oferece 50 mil reais Por informações Que levem até ele É o Disque É a maior recompensa Já oferecida Até hoje Pelo Disque Denúncia Leonardo Lara Se tem relatos de tiros Alguns moradores Estão falando alguma coisa Porque o trânsito por aí Olha só como é que está A situação É o trânsito bem complicado Na região de Costa Barros Não há por enquanto Lívia Nenhuma informação De confronto Entre os policiais E os bandidos A informação é que A PM ainda não entrou No interior da comunidade Está apenas neutralizando O redor do morro Justamente Para impedir a fuga Desses bandidos E tentar localizar Carros roubados Já que o morro Da pedreira É o destino De muitos veículos Roubados Em toda a região metropolitana E também Do roubo de cargas Para se ter uma ideia Em média São 100 ocorrências Por semana No Rio de Janeiro E grande parte delas Tem ligação Com o Playboy A polícia Permanece por tempo Indeterminado Em vários pontos Vai mudando Durante Amanhã A localização Dessas barreiras Justamente para tentar Surpreender esses criminosos Lívia Uma viatura Já está saindo Do local Acho que as duas viaturas Já estão deixando Todas as viaturas Tem uma moto Prendida E já estão saindo Deste local Possivelmente Vão entrar na comunidade Ou fazer um cerco Em outro ponto Se a gente puder Te dar um conselho O conselho seria Evitar então As proximidades Da pedreira Me assusta bastante A gente ver um trem Passando por aí Neste momento Em que acontece Uma operação Diante do que aconteceu Na semana passada Uma composição Foi até interrompida Por causa de tiroteio Nas proximidades De Costa Barros Então O que a gente pode pedir Para você É um pouco mais De tranquilidade Cautela Ao sair por aí Você que é morador Também Da comunidade Da pedreira Atenção Porque acontece Uma operação Neste momento E a qualquer momento A gente volta Com mais informações Ao vivo Para você Atualizando a situação Aí na comunidade 7 horas e 13 minutos Agora Vamos fazer mais um giro Pelo trânsito Que é a nossa prioridade Também aqui no Balanço Geral Amanhã Vamos ver como é que está A situação agora Com as regiões Da capital Mochilink na linha amarela Na altura de Del Castilho Mostrando ainda Que o trânsito Está muito bom Na linha amarela Diferente do que a gente vê Constantemente Nas manhãs Aqui na TV Record Mas pelo menos hoje É um bom momento Para quem sai da Zona Oeste Acessar a linha amarela Visconde de Niterói Na Mangueira Ainda há pouco Tínhamos mostrado A situação na Rádio Oeste Visconde de Niterói Número grande De veículos também Mas Leonardo Lara Eu acho que é a melhor opção O que você viu Aí nas câmeras? Olha Boa opção Para o motorista Que segue em direção A região central Cidade Nova Esse momento Não tem congestionamento Reversível funcionando Outra preocupação Depois de um fim de semana Muito tenso na Mangueira Não tem operação policial Pelo menos por enquanto Mesmo assim Tem gente evitando A região Depois da tentativa De invasão na Mangueira Não tem operação Mas tem bandidos armados Porque as imagens mostraram Muito bem isso Vamos para a ponte Rio Niterói Agora 17 minutos É o tempo de travessia Lentidão na chegada A ponte Vai assim até ele Do Mocangueira Vão central e grande reta Bem melhor o trânsito Número grande de veículos Mas está bem melhor Vamos dar uma olhadinha Lá no gasômetro Para ver se o trânsito para Aí meu amigo Tem que ter paciência Vamos agora Para a Avenida Presidente Vargas Na Cidade Nova Mostrando a região central Da cidade Aí o trânsito Está fluindo bem Número grande de veículos Esta hora da manhã Sempre fica assim Na altura ali dos Correios Mas é um bom momento Ainda para acessar O centro da cidade Motolink na Rádio Oeste Vamos dar uma olhadinha Lá mostrando a situação Para você Mostramos ainda há pouco A Visconde de Niterói Que o trânsito estava fluindo Mas já apresentava Um pouco de retenção Um pouco mais na frente Agora a Rádio Oeste Trânsito bem carregado Neste momento A melhor opção É a Visconde de Niterói E vamos com o helicóptero Da TV Record Onde nós estamos Leonardo Lara Avenida Brasil Ganhando velocidade Na principal via expressa Do Rio de Janeiro Na altura de Guadalupe Pistas da esquerda Levam em direção Ao centro do Rio Pelo menos Aí nesse ponto Não tem congestionamento Mais pra frente Lívia O motorista vai perder tempo Principalmente na altura Da rodovia Washington Luiz Depois em Irajá E na chegada Ao centro A pista Já não está mais Com bolsões d'água Depois de uma noite Também madrugada De muita chuva Teve inclusive Alagamento Em vários pontos Da Brasil Ontem à noite Lívia E você já sabe Se chove ou não chove Hoje? Olha o tempo Hoje terá predomínio De céu nublado Com previsão De pancadas de chuva A qualquer hora do dia Também rajadas de vento Quem está saindo de casa Tem que levar o guarda-chuva O outono chegou E chegou daquele jeito Obrigada Leonardo Lara Ainda falando Com os nossos amigos Os motoristas Você está vendo A gente Combustível está caro Só que aconteceu Agora um pente fino Nos postos de combustíveis Do Rio Pelo menos isso Né Fernanda Sanches Muitas irregularidades Foram encontradas Olha Lívia Doze postos Foram vistoriados Nas zonas norte E oeste da cidade E nove Apresentaram irregularidades E foram autuados Entre essas irregularidades Lívia A gente encontrou Abastecimento Sem nota fiscal Também alimentos Nas lojas de conveniência Fora da validade E em Campo Grande Na zona oeste da cidade O dono de um posto Foi preso Em flagrante Por adulterar A bomba de combustível Essa operação Aconteceu depois Da denúncia De combustível adulterado Procon montou Essa operação Teve participação Do Procon Da Secretaria de Fazenda Agência Nacional do Petróleo Ministério Público E também Polícia Civil Foi um pente fino Que eles prometem Lívia Que vai continuar A ser feito Lívia E tem que continuar Assim Fernanda Obrigada pelas informações Se você de repente Perceber alguma irregularidade É só entrar em contato Com o Procon Porque já que está caro Está doendo No nosso bolso No mínimo A gente tem que receber O combustível de qualidade É o mínimo Gente 7 horas e 17 minutos Susto na zona norte do Rio Um poste de energia elétrica Caiu em cima de um táxi O Rael Policarpo Conta como tudo aconteceu Tivemos um probleminha ali Daqui a pouco então A gente vê A reportagem do Rael Policarpo Que é um susto Imagina Um poste cai em cima Agora a gente tem Temos a matéria aí do Rael Vamos assistir O acidente foi na avenida Bartolomeu de Gusmão Perto da Quinta da Boa Vista Em São Cristóvão Zona norte do Rio Por pouco O poste de energia elétrica Não atingiu em cheio Este táxi Que transportava Três mulheres O motorista De um caminhão De uma empresa De concretagem Deu marcha a ré E atingiu o poste Os cabos de aço Não conseguiram segurar A estrutura de concreto Que desabou na pista O taxista Agiu rápido E evitou Um desastre Ainda maior Consegui reduzir A ponto do poste Não cair em cima do carro De cheio Porque na verdade Era Do jeito que estava Se eu viesse Uma velocidade maior O poste cairia Cheio em cima do carro O taxista socorreu As passageiras Que ficaram muito nervosas Os bombeiros Foram chamados Mas Ninguém se feriu O carro Teve a parte da frente Totalmente destruída A queda do poste de luz Tumultuou o trânsito No local E deixou a região Sem energia elétrica Que susto Imagina Um poste cair em cima do carro Lógico que os passageiros Ficaram apavorados Ainda mais que nós mostramos Aquela situação Que aconteceu em São Gonçalo Há pouco tempo Que um poste caiu Em cima do ônibus O ônibus acabou colidindo No poste Transformador caiu E várias pessoas Infelizmente não resistiram Então a gente fica triste Fica obviamente apreensivo Diante de uma cena como esta Vamos falar de chuva agora? Porque choveu gente Choveu muito Em várias regiões Aqui do Rio Os nossos telespectadores Mandaram vídeos Por meio do nosso WhatsApp Leonardo Lara A Baixada Fluminense Foi uma das áreas Mais atingidas também Uma das regiões Mais atingidas A água invadiu Residências Não apenas o quintal Mas também casas Ficaram completamente alagadas Esse morador O Paulo Cunha Está mostrando a situação Da rua Armando Resende A casa toda alagada É um bairro Lá em Belfort Rocho Na Baixada Fluminense Também no bairro Santa Marta Os moradores tiveram Uma noite de muitos transtornos A água invadiu O quintal das residências Eles estão inclusive Preparando lá no bairro Santa Marta Um protesto hoje Para chamar a atenção Da prefeitura No Parque Esperança Na rua Mário Serqueira Durão Também em Belfort Rocho Os moradores reclamam Que perderam tudo Ficaram ilhados Ontem à noite O pessoal realmente Não conseguia sair de casa Em Nova Iguaçu Rua Alagada Também em outro ponto Da região metropolitana Da região da Baixada Fluminense E também Uma rua dentro do conjunto Residencial Ouro Verde Bastante alagada No bairro Ouro Verde Também em Nova Iguaçu As duas cidades mais atingidas Belfort Rocho E Nova Iguaçu Na rodovia Presidente Dutra Inclusive ontem à noite Apenas uma faixa ficou liberada Durante uma grande parte da noite Os motoristas que seguiam no sentido São Paulo Enfrentaram pontos de alagamento Na rodovia Presidente Dutra Também na altura da Baixada Daqui a pouco mais detalhes Lívia Da chuva no Rio de Janeiro A capital que já voltou ao estágio de normalidade A cerca de duas horas Mesmo assim há bolsões d'água Principalmente na Zona Oeste Que foi a mais atingida Principalmente em Anchieta Lívia Inclusive tem telespectadores Que estão mandando mensagens pra gente Aqui no WhatsApp e também no Facebook Falando dessas chuvas de ontem 997617789 É o nosso canal direto com você E também aqui no Facebook Várias pessoas reclamando Deixa eu mandar um beijo especial pra Cláudia Lá de Niterói Que ressaltou também a chuva lá Na região metropolitana Denis Nascimento Gabriel Oliveira Cristiano Faria Félix Domingos Juliana Araújo Mandando um beijo pra Caxias Caxias também foi castigada, né? Patrícia Teixeira Antônio Vitor E amanhã eu mando mais beijos e abraços Muito obrigada pelo carinho Chegou a hora de fazer mais um giro Pelo trânsito do Rio de Janeiro Vamos direto pra linha amarela O nosso mochilinho que está lá no local Na altura de Del Castilho Piorou, hein? Agora piorou, Leonardo Lara Tava bom demais pra ser verdade Tem algum motivo ou é fácil de ver isso? Olha, o pessoal saiu de casa mais tarde hoje Em linha amarela que normalmente Desde cedo já tem retenção Hoje foi depois das 7h15 Que o trânsito começou a piorar No trecho de Del Castilho Mesmo assim não chega a parar completamente O motorista ainda consegue andar um pouquinho na linha amarela, Lívia Vamos ver a Avenida Brasil como é que está Vamos direto pra altura da Washington Luiz Mostrando a situação aí pra você Não chega a ficar congestionada, né, Leonardo Lara? A gente vê que o trânsito está bem intenso, obviamente, esta hora da manhã Mas não chega a parar, pelo menos aí neste trecho Tem algum destaque da Avenida Brasil? Olha, eu recebi reclamação há pouco, Lívia No trecho de Irajá Também não é congestionamento Apenas uma retenção Hoje a Brasil com trânsito bem abaixo da média Uma boa notícia pro nosso amigo Que vai sair de casa, Lívia Agora eu não tenho boa notícia não, Leonardo Lara A ponte Rio-Niterói 20 minutos, agora é o tempo de travessia Pra quem sai de Niterói, São Gonçalo Toda a região metropolitana do Rio de Janeiro Olha só, lentidão na chegada à ponte A gente está completamente parado o acesso à ponte Pra chegar ali, até a praça ali do Mocangueva Daquele jeito Bom central e grande reta O trânsito também bem lento E tudo isso é reflexo lá na frente Ó, a próxima imagem que a gente vai mostrar agora A situação no gasômetro A gente está com probleminha na imagem Mas tudo isso é por conta do gasômetro Que está bem parado mesmo Corte do Cantagalo É pra lá que a gente vai agora mostrando a realidade aí pra você Por enquanto, não há lentidão Trânsito muito bom na região Motolink na Rádio Oeste Vamos atualizar pra quem sai da Zona Norte do Rio Leonardo Lara Que tristeza esta imagem, né? É em questão de minutos Visconde de Niterói Em minutos Tem que ir pela Visconde de Niterói É a melhor opção pro motorista Que sai da região do Meier, Benfica É a Visconde de Niterói Neste momento a Rádio Oeste tem que evitar 7 horas e 24 minutos Leonardo Lara continua comigo Porque um incêndio atingiu Uma papelaria na Zona Oeste Alguém ficou ferido, Léo? Olha, não houve feridos Bem no calçadão de Bangu Assustou quem passava por ali Ao todo, Lívia Sete quartéis dos bombeiros foram acionados pra esse incêndio Começou no terceiro andar dessa papelaria O que preocupou os bombeiros É que esse material favorece a rápida propagação do incêndio E são várias lojas coladas Umas às outras Aí no calçadão de Bangu Eles conseguiram controlar as chamas Sem que o incêndio se alastrasse Pra outras construções Isolaram a região Muitos curiosos acompanharam o trabalho dos bombeiros A destruição até que não foi muito grande Eles conseguiram rapidamente controlar esse incêndio Lá no terceiro andar E a gente percebe que o térreo ficou aí Em condições normais, Lívia Que boa notícia, né? Pelo menos, né? Agora um incêndio destruiu duas fábricas Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Seis casas próximas tiveram que ser desocupadas O fogo, gente, foi tão forte Que chegou a faltar água num dos carros dos bombeiros O repórter Denis Queiroz acompanhou tudo Em pouco tempo, as chamas consumiram as duas fábricas Uma de reciclagem e a outra de sacolas plásticas Foi muito rápido Já que é plástico, né? Então assim que começou o foco Já lambeu praticamente o galpão inteiro 45 homens de 14 quartéis do Corpo de Bombeiros Trabalharam para combater o incêndio E não parava de se alastrar Moradores do bairro Jardim Gramacho Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Levaram um grande susto A gente estava em casa dormindo E quando a gente saiu parecia loucura Sabe a chama, aquela fumaça preta Fumaça preta Mesmo todo mundo E o Corpo de Bombeiros vindo Todo mundo saiu de casa Todo mundo saiu de casa Só a gente não estava ventando Se estivesse ventando E pegar essa parte toda de riqueza A gente aqui Os bombeiros levaram mais de quatro horas Para combater as chamas Seis casas que ficam vizinhas Aqui às fábricas Tiveram de ser desocupadas Pela defesa civil Porque corria o risco de desabar Atingiu parcialmente o telhado de uma casa Mas foi muito pouco A casa até foi usada por nós Para que a gente pudesse protegê-la E também combater o incêndio A defesa civil desocupou algumas casas Que são geminadas Com os dois galpões Por precaução As paredes estavam um pouco aquecidas E tinha alguma quantidade de fumaça Então nós retiramos as pessoas Junto com a defesa civil Por prevenção Apesar do susto Ninguém ficou ferido Uma moradora passou mal E precisou ser socorrida E levada para o hospital As causas do incêndio Ainda estão sendo investigadas Mas a principal hipótese É a de curto circuito Já tem um mês e meio Mais ou menos Que está um cheiro de queimado Horrível nessa quadra aqui Ficamos com medo de explodir Jogar alguma coisa do lado de cá Esse depoimento da moradora É importante Você viu um mês e meio Que ela está sentindo cheiro de queimado Quantas vezes a gente não sente esses cheiros As chamas As autoridades Aí pede providências Aí acham que a gente está de brincadeira Nem não é Olha o resultado aí Que a gente vê Com gravidade Agora vamos aguardar Ainda hoje Deve sair um novo laudo Para saber se as pessoas Podem ou não voltar para as casas Obrigada pela sua companhia Uma excelente segunda-feira Obrigada pela sua audiência Pela sua confiança E eu te espero amanhã A partir das seis e meia Bem cedinho A gente acorda junto com você aqui Cadê o Tino? Tino já está aí? Já está apostas Então eu sei que hoje tem situação da mangueira Tem várias coisas que você vai abordar Eu vou sair daqui para assistir Tá bom Tino? Tá bom Beijo Tchau Tanto com a sua audiência Beijo grande para você Lívia Muito obrigado Hoje